Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa do PT, a vereadora que retorna ao Legislativo depois de licença maternidade, deu à luz ao Eduardo. É vereadora Denise, é uma honra tê-la conosco. Muito obrigada, é um prazer é meu. Já falamos tantas vezes, Eduardo, e eu fiquei aqui com medo de errar no início do programa, vereadora, dar boas-vindas para a senhora no âmbito do programa, porque no âmbito da casa a senhora já está aqui, é um tempo razoável, digamos assim, desde a saída da vereadora Ana Curs, que ele substituiu no período de licença maternidade, e a senhora já retornou, então, apresentando um projeto que visa, digamos assim, a disciplinar as gratuidades no transporte escolar. A senhora quer pelo menos um acesso a uma pessoa com vulnerabilidade social. É, o que acontece, né, a gente sabe que, até em função do caso da Nayara, que repercutiu bastante, e que chocou a cidade, a gente vinha discutindo possibilidades de como resolver, né, ou colaborar no sentido do acesso à escola, né. E, nesse sentido, a gente acabou recebendo uma sugestão, né, que é do Breno Padilha Fagundes, que nos mandou um e-mail no dia 22 de março, depois que eu fiz fala aqui no plenário, falando um pouquinho, né, de toda, do que aconteceu, né, uma fala bastante carregada de emoção, e, nesse sentido, ele sugeriu, né, que se criasse uma lei que tivesse, que o proprietário do transporte escolar tivesse uma criança por turno, que ele pudesse estar disponibilizando uma vaga para garantir o acesso, né, da sua van. Seria tipo adotar uma criança com vulnerabilidade social. É uma cota social. É. Dentro das vans escolares. Entre aspas, uma adoção, digamos assim, no transporte, quando eu digo adotar, é ali no transporte. É, ele fez essa sugestão e a gente foi trabalhando um pouco ela, melhorando alguns aspectos, né, e aí a gente entendeu que a gente, então, fez um pouco, fez um recorte, claro que a gente também está aberto para discutir, inclusive, com os donos, né, de vans escolares, porque a ideia é estar melhorando esse projeto. É um projeto autoral nosso, né, não é um projeto que a gente, como muitos outros, né, ah, copiou de tal cidade, buscou em tal cidade. A gente não conhece nada nesse sentido, mas a gente entende que como a cidade, Caxias é uma cidade grande, né, uma cidade já, a segunda maior cidade do estado, a gente tem várias vans escolares na nossa cidade, né, transitando todos os dias, e a ideia era, então, que as empresas que prestassem esse serviço, né, que atendessem mais de nove crianças, então a gente também fez um recorte, né, porque, ah, talvez a van não tenha tantas crianças que atenda, né, então também a gente tem que incentivar que ela também consiga, né, não vamos, digamos, onerar o que ainda está em fase de se constituir dentro do mercado, né, das vans escolares. Então a gente fez um recorte de nove. Mas aí é nove crianças por veículo ou nove crianças no geral? Por veículo. Ah, por veículo? Isso aí. Não, não, porque há aquela, o pessoal que trabalha com fretamento, existe uma quantidade mínima de passageiros até para cobrir... Exato. Remuneração do motorista, combustível, manutenção, é aquela história toda, né? Então a gente coloca aqui, né, ceder uma a cada nove vagas em seus veículos de transporte. E aí se tiver, ou seja, 18, 2. 2, isso aí. Então vai ter duas crianças, né, então é título gratuito para criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social. Aí a gente coloca também, né, que isso aqui não atinge, só atinge os veículos, então, que não são aqueles que são obrigados pelo município, porque a gente sabe que o município de Caxias do Sul hoje tem alguns transportes que são contratos com a prefeitura, né, como é o caso do interior. Então essas aí não entrariam, né, nesse projeto de lei, seriam essas privadas mesmo, né? A gente está falando das vans escolares privadas, né, que não tem essa relação com o município. E a gente, então, o município indicaria a criança, né, de acordo com a vulnerabilidade social e também com a localização, né, tentando otimizar a questão do trajeto, o trajeto que a van já faz, né, não vamos pegar uma van que faz uma, sei lá, a região do Esplanada e colocar lá para pegar outra pessoa lá de Anahec, né. Não, a gente vai botar ali para tentar otimizar a localização. E aí, como contrapartida, a gente sugere, então, os 30% de redução, né, no ISSQN. Então, como uma contrapartida. Então, como eu disse, a gente já, a gente sabe que tem um número X de crianças para pagar o transporte, né, a gente já joga mais para cima, inclusive, né, quando a gente diz que é nove crianças. Então, a ideia é fazer com que todos nós conseguimos dividir um pouco essa responsabilidade de garantir o acesso à escola, visto que a gente não consegue construir escola em todas as regiões da cidade, né, e que o ideal seria, sim, que as crianças tivessem uma escola próxima. E a gente está trabalhando junto à Comissão de Direitos Humanos e junto à Comissão de Educação e à Comissão de Enfrentamento à Violência a questão do zoneamento das escolas e para conseguir facilitar com que as crianças, né, estejam acessando a escola mais perto. Então, esse projeto vai priorizar as crianças com maior vulnerabilidade social e as que têm menor idade, né, que também têm mais dificuldade, digamos, por pegar um transporte urbano, né, normal. Digamos, sem autonomia para fazer sozinho, né, aquela história da criança que vai até a parada, pega o ônibus e tal, vamos supor, com menos de 10 anos, até adultos já é perigoso, né, às vezes nós mesmos temos medo de pegar, ficar numa parada ou pegar um ônibus, imagina uma criança. A gente viu hoje, inclusive, na reunião que a gente fez aqui, né, a gente viu um relato de uma conselheira tutelar dizendo que uma mãe saía de casa com seu filho para levar para a escola, uma criança de 7 anos, e ia até o terminal de ônibus do imigrante e ali ela, a mãe, ia para o trabalho e a criança ficava ali esperando o ônibus para ir para a escola, sozinha, né, o que é perigoso para a criança ficar ali sozinha, né, no terminal, uma criança de 7 anos, sendo que tem muitas pessoas ali, né, então o conselho tutelar estava apontando, assim, que isso acontece, porque, então, essa criança não adianta a gente garantir também o transporte da Visat, né, o transporte coletivo urbano que chegue na porta da escola, né, a gente precisa também que tenha essa segurança do trajeto, né, Então, esse sentido, claro, não resolve, não resolve, mas é uma tentativa de ir trabalhando e tentar amenizar. Como eu disse, o projeto é autoral e a gente está aberto para ajustes dele, né, para fazê-lo melhor, adequado para a nossa realidade. Na sua colocação, a senhora, recapitulando, é pelo menos uma vaga para pessoa em vulnerabilidade social a cada nove passageiros, e a senhora prevê uma contrapartida do município em SSQN, na ordem de 30%. Isso. Como é que tem sido a receptividade dos próprios motoristas, proprietários, enfim, do transporte escolar, que é uma categoria muito forte aqui em Caxias do Sul e que eles não fazem só o escolar. Geralmente, quem tem empresa de fretamento acaba se envolvendo numa série de outras questões. Como que eles recebem essa sua ideia? É, a gente ainda está abrindo essa discussão. O que a gente percebeu? À medida que o projeto se tornou público, a gente percebeu que muitas pessoas não leram o projeto, né? Leram a manchete, leram... Então, assim, algumas pessoas vieram com críticas no sentido de ah, como é que a gente vai dar gratuidade e tal, mas não leram o projeto, entendeu? Não leram a contrapartida, não leram a quantidade, que é cada nove é um, sabe? Não é metade, não é tão... Eu acho que ainda tem... as pessoas têm que se apropriar, né? Começa aquele boato, o sujeito, bom, agora eu vou ter que botar metade da minha van... É, então, assim, a gente está num momento ainda de... Acho que de divulgação do projeto, né? Então, a gente espera... A gente vai mandar aí para... Para os motoristas que a gente conhece, os donos de vans, né? A gente vai tentar procurar, botar na rede deles, para eles também poderem colaborar, né? Para a gente melhorar o projeto. Mudando um pouco de assunto, vereadora Denise, a senhora já deu algumas pistas nas suas intervenções anteriores. Volta a presidir a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, neste ano de 2018, comissão que a senhora já presidiu em diversas outras oportunidades aqui no âmbito do Legislativo. Uma das pautas é exatamente esse mapeamento, aí dialogando com o seu projeto, no sentido de facilitar o acesso das crianças às escolas, mas o acesso não só à matrícula, mas o deslocamento em si, que aí vai também descambar na situação em que culminou com o assassinato brutal da menina Nayara, de sete anos de idade, aqui em Caxias do Sul, que todos acompanharam, não só aqui, mas no Brasil inteiro. O que nós pudemos esperar da Comissão de Direitos Humanos a partir dessa pauta? Vocês já têm um cronograma de atividades para este ano? Na verdade, já existia, né? Um grupo de trabalho que o Ministério Público Estadual, através da promotora Simone Martini, em que ela puxou esse grupo para tentar resolver essa questão do zoneamento, né? O problema é que o que a gente percebeu, a Câmara não estava participando desse grupo de trabalho, a gente vai passar, então, a integrar esse grupo e, nesse sentido, a gente vai também buscar colaborar e ver a nossa função dentro desse coletivo para discussão, né? A gente entende que tem que ter uma celeridade maior para resolver essa situação, né? A gente, no ritmo de uma reunião por mês, a gente não vai conseguir dar conta, então, a gente precisa dar uma acelerada nesse processo. Então, a gente vai estar participando dessas reuniões. Nós também vamos fazer pedidos e informações aqui pela casa, já está em elaboração, o pedido que vai tratar sobre a questão das escolas, especialmente nos loteamentos populares, né? A gente tem o Campos da Serra e o Rota Nova, que são dois loteamentos, os últimos grandes loteamentos populares... Mais recentes, né? Feitos pelo Executivo e que, mesmo previsto, inclusive, pelo... e recomendado e destinado recurso pelo Ministério da Cidade para a construção de escola nos dois, não foram construídas escolas. E essas crianças estão sendo transportadas, né? Para outros locais para conseguir para a escola. Então, a gente quer saber, né? Como está isso, né? Porque a gente sabe que, realmente, vagas não faltaria em Caixas do Sul. O que falta é vaga próximo da sua casa, né? A gente tem aqui a região do Desvio Rissa, uma região extremamente populosa, não tem escolas que comportem toda aquela população. Então, falta... Na verdade, o que falta é vaga próximo das casas. E como aqui foi trazido, inclusive, pela Presidente do Sindicato de Servidores, a Silvana Piroli, fez uma fala no sentido de que as escolas não têm rodinha, né? A gente não pode jogar para um lado e jogar para outra escola. Então, também, a gente tem que pensar o planejamento das escolas, aonde construir as escolas. Se a gente vai prever que a cidade vai crescer para o lado do Desvio Rissa, a gente tem que prever áreas para as escolas naquela região. Não dá para a gente construir uma escola, né? Ou destinar uma área enorme para uma escola lá no interior, onde a gente não vai ter tanta procura. Depois, a gente vai ter que ficar deslocando gente, né? Do Campos da Serra para o interior. Vereador Denise, nós temos pouco mais de três minutos e houve uma novidade também, quer dizer, a senhora está acumulando uma série de atribuições nesse retorno, o mandato normalmente, a Comissão de Direitos Humanos, e por iniciativa da ex-vereadora Ana Corso, foi criada a Procuradoria da Mulher. E aí, em conjunto com a chamada bancada feminina da Câmara, digamos assim, que a senhora, pelo PT, a vereadora Gladys Friço, pelo PMDB, e a vereadora Paula Iores, pelo PSDB, a senhora foi a indicada, digamos assim, e aí teve a acolhida dos demais vereadores da casa. Então, a senhora é a primeira procuradora da Procuradoria da Mulher, com perdão pela redundância, da história aqui do nosso Legislativo Caxiência. Como será também aí o seu trabalho como procuradora da mulher no Legislativo? Bom, nós estamos, nesse momento, numa procura, né? E numa procura de parcerias, e também construindo possibilidades de trabalho, né? A gente está organizando um programa de trabalho da Procuradoria. Então, a gente está colhendo ideias e pesquisando algumas ideias. Agora, a gente vai ter reunião também da Subcomissão das Mulheres, da qual fazem parte, então, a vereadora Paula e a vereadora Gladys, para a gente colocar, então, todas as ideias no papel e apresentar para o presidente da Câmara, né? Esse programa de atividades para o ano, do que a gente vai abordar. Então, a ideia, sim, é trabalhar no sentido de combater a violência contra a mulher, de trabalhar a questão de envolver melhor as mulheres para participar do espaço público, né? Trazer as mulheres para a política, para elas estarem mais incluídas, né? Tanto na Casa Legislativa como participante, mas também, futuramente, quem sabe, como vereadoras, né? A gente precisa estar fomentando essa participação das mulheres, porque ela é bastante importante. Para mim, foi uma honra, né? Ser a primeira procuradora, né? Em consenso com as colegas, até porque são todas já mulheres com bastante, né? Histórias e vida, né? E exemplo de luta. Agora a senhora é a vereadora mais antiga, digamos assim. É, a mais nova e a mais antiga. A mais nova de idade é a mais antiga e a atuação. É, a mais nova, mas a mais antiga, né? Então, para mim, é uma honra, né? A gente estar representando aí as colegas vereadoras e as mulheres de Caxias do Sul, né? Então, a gente deixa à disposição a procuradoria, né? Para que também o pessoal que quiser sugerir, né? Propostas, ideias. A gente também tem conversado com os funcionários da casa, né? Também para construir possibilidades aqui dentro da casa. E a ideia é a gente estar pensando aí possibilidades de forma conjunta. Vereador Denise, estamos nos 30 segundos finais de programa. No que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela, digamos assim, os seus contatos, telefones, e-mails. E quem nos acompanha pode lhe mandar críticas, sugestões ou elogios. A despedida é sua. Bom, então, agradecer, né, Fábio, toda a equipe aí da TV, né? Que também nos auxilia no programa. E dizer que a gente está sempre à disposição, a Comissão de Direitos Humanos atende no terceiro andar, né? A gente está sempre, tem uma assessoria específica para atender. Casos de violência doméstica também a gente recebe através da Comissão de Direitos Humanos, mas eu pessoalmente gosto de conversar com as mulheres, né? Então, eu fico sempre à disposição. Então, aproveitar esse momento, né? Dizer que todo caso de violência contra a mulher é caso de violência pública, é segurança pública. Então, é um compromisso de todos nós, né? Então, que a gente também denuncie no 180, que é um número gratuito, que a gente possa estar defendendo aí a segurança, né? Das mulheres que são seres humanos como qualquer outro. Muito obrigado, vereadora. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Denise Pessoa do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri